Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou resolver o nosso quarto e último simulado do nosso projeto Futuro Recenseador. Desde já quero agradecer a todos que participaram do projeto, foi muito top e eu desejo uma boa prova para todos vocês mesmos. Com certeza vão ajudar vocês bastante. E vocês que não participaram, mas estão tendo essa oportunidade de acompanhar por aqui, aproveitem bastante este vídeo. Fique até o final porque o vídeo está muito top, vocês vão aprender muito mesmo, são questões que estão lá no seu edital e vai ser cobrado na sua prova, tudo bem? Lembrando vocês ainda também que eu acabei de disponibilizar o meu ebook com 100 questões de conhecimentos técnicos de forma gratuita agora. É só entrar no meu link que está na descrição desse vídeo, você entra nesse link que já pode baixar o seu simular, o seu ebook, tá pessoal? São 100 questões de conhecimentos técnicos do IBGE gratuito. Dá tempo você revisar bastante conhecimentos técnicos e ir preparado para esta prova. Sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo? Lembrando, se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, comece a nos acompanhar aqui no YouTube. Já senta uma retada no like também, porque este vídeo está muito top, pessoal, muito legal mesmo. Então é isso aí, vamos lá. Olha, aqui nós temos o seguinte, para encher a piscina da casa do seu Jorge, representada na figura abaixo, são ligadas duas torneiras simultaneamente, ou seja, juntas, tá pessoal? E aqui nós temos o desenho da piscina. Aqui nós vamos ter as dimensões da piscina, largura, altura e comprimento. Sabendo que cada torneira despeja 300 litros de água por minuto, e ainda sabendo que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, o tempo esperado para que a piscina encha é de quantos minutos? Então aqui, pessoal, é uma questão de volume. Nós vamos ter que encontrar o volume, né? Ou seja, a área aqui em metros cúbicos, o volume desta piscina. O volume é representado em metros cúbicos, tá bom? Então vamos lá encontrar. Como é que eu encontro o volume? A fórmula para encontrar volume é lado vezes lado vezes altura. A forma para encontrar área quadrada é lado vezes lado. Se cair na sua prova, você já sabe. Nós vamos ter uma questão aqui também de área quadrada, de metros quadrados, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá encontrar o volume desta piscina, quantos litros esta piscina vai pegar. Depois nós vamos transformar, depois que nós encontrarmos os metros cúbicos, nós vamos transformar em volume e só assim vamos saber quantos minutos vai precisar para encher. Beleza. Primeira coisa, eu quero a área em metros cúbicos. Eu vou multiplicar lado, que o primeiro lado vai dar 3,5. 3,5 vezes 4, vezes 1,5. Olha, 3,5 vezes 4, pessoal, vai dar 14. 14 vezes 1,5 vai dar 21. Então para nós ganharmos tempo, vamos já abreviar essas continhas aqui. São 21 metros cúbicos esta piscina. Agora eu já sei aqui, a questão já me deu, que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. E eu tenho que encontrar quantos litros esta piscina pega. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, então 21 metros cúbicos vai equivaler a 21.000 litros. Não é mesmo? Beleza. Agora, eu sei também que cada torneira desta daqui despeja 300 litros. Cada torneira despeja 300 litros. São quantas torneiras? Duas. Olha elas aqui. Então cada torneira desta despeja 300 litros de água. É por minuto, tá pessoal? 300 litros de água por minuto. Então aqui eu vou ter que fazer o seguinte, 21.000 dividido por 600. Andrade, por que 600? Não seria por 300? 300 se fosse apenas uma torneira. Mas nós temos duas torneiras. Então 300 vezes 2 vai dar 600. Então eu vou dividir 21.000 dividido por 600. Eu vou cortar esses dois zeros dos 600, corto esses dois zeros do 21.000. Ficou aqui 210 dividido por 6. 21 dividido por 6 vai dar 3. 3 vezes 6 vai dar 18. 1 menos 8 não dá. Pega o emprestado. 18 menos 8 vai dar 3. Aqui ficou 1 menos 1, 0. Esse 0 vem para baixo. 30 dividido por 6 é igual a 5. 5 vezes 6 é igual a 30. E aqui zerou. Então vai dar 35 minutos. Já que aqui já está em minutos. Olha. Vai dar 35 minutos para enchermos esta piscina aqui. Letra B é o nosso gabarito. Tá bom? É isso aí. Questãozinha. Primeira questão pronta. Já deixa seu like. Se ainda não deixou. Comente o que achou dessa questão aqui também. Que ela vai estar na sua prova. Porque está lá no edital que vai cair o volume. Tá pessoal? Então é isso aí. Vamos lá para a próxima questão. Bom pessoal. Nesta nossa próxima questão. Nós temos o seguinte. Uma pesquisa realizada por um recenseador do IBGE. Em um setor. Ilustrou a seguinte situação. Nós vamos ter pessoal. Esta situação aqui. Números de casas. Números de pessoas em cada casa. Supondo que o IBGE. Eu vou ler essa tabela daqui a pouco. Só guarde um tempinho aí. Supondo que o IBGE disponibilizou 120 reais. De ajuda de locomoção. 120 reais. De ajuda de locomoção. Para este recenseador realizar a coleta por este setor. Pagou 2 reais por cada casa entrevistada. E pagou também 1,20 reais por pessoa. De cada residência. Quantos reais o recenseador ganhou neste setor do IBGE? Temos um dos nossos integrantes aí do projeto futuro recenseador. Que ficou em dúvida nesta questão. Então prestem bastante atenção. Vou passar esse pincel. Essa aba para cá. Fica melhor para nós aqui. Peço perdão aqui que eu vou apagar este lado aqui. Só para nós ter mais espaço. Tá pessoal? Beleza. Vamos lá agora resolver a nossa questão. Olha. Primeira coisa. Nós vamos ter que descobrir quantas casas tem. Tá? Eu vou usar minha calculadora aqui. Vocês vão junto comigo. 21 casa da primeira. Mais 15 da segunda. Mais 9 da terceira. Mais 13 casas. Mais 25 casas. Mais 22 casas. Total de casas. 105 casas entrevistadas. Tá bom pessoal? Essa tabela aqui ó. Tá falando números de casas. Essa tabela aqui. Totalizando 105. Pode contar aí. 21 mais 15. Mais 9. Mais 13. Mais 25. Mais 22. Vai dar 105 casas. Guarda aqui ó. 105 casas. Tá bom? Pã. 105 casas. Tá ficando meio ruim aqui. Eu vou abaixar mais pra baixo que isto. 105 casas. Quantos reais o IBGE pagou por cada casa entrevistada? Olha aqui ó. Pagou 2 reais por cada casa entrevistada. Então aqui eu vou multiplicar já. 105 vezes 2. Vai dar quanto pessoal? 105 vezes 2. 210 reais. Estou usando o calculador aqui pra andar mais rápido. Tá? Mas vocês podem fazer aí. Então aqui eu já sei que esse recenseador ganhou aqui por casas entrevistadas 210 reais. Só que não parou por aí. O IBGE ainda pagou para ele. Olha que legal. O IBGE ainda pagou para ele pessoal. Vamos apagar isso aqui. O IBGE pagou para ele ainda. Olha. 1 real e 20 por cada pessoa. Por cada residência. Por cada... Por pessoa de cada residência. Perdão. Ele ainda pagou 1 real e 20 por pessoa de cada residência. Agora. Chegou o momento de eu descobrir quantas pessoas deu na entrevista. Quantas pessoas tinham na entrevista. Então vamos lá. Primeira casa. Olha. 21 casas. Nestas 21 casas. Tinham duas pessoas morando. Número de casa. Olha aqui ó. Nessas 21 casas. Tínhamos duas pessoas. Então aqui nós vamos ter 21 vezes 2. Que vai dar 42 pessoas da primeira entrevista. Tá bom. 42 pessoas dessa primeira tabela. De 15 casas tinham morando 3 pessoas. Multiplica 15 vezes 3. Vai dar 45. Vai dar 45. Então 45 pessoas aqui. 9 casas tinham uma pessoa morando. Então vai ser 9 pessoas aqui. Beleza? Estou contabilizando as pessoas agora. Entendam a linha de raciocínio. 13 casas dessas tinham 6 pessoas morando. Muita gente. Família grande, né? 13 vezes 6. Vai dar 78 pessoas. Tá bom. 25 casas dessas tinham 5 pessoas morando. 25 vezes 5. Vai dar 125 pessoas. E por último. 22 casas dessas tinham 4 pessoas morando. 22 vezes 4. Vai dar 88. Total de pessoas entrevistadas aqui. Total de pessoas por residência. Das residências. Vai dar quantas pessoas? Vamos somar aqui agora. 42 mais 45. Mais 9. Mais 78. Mais 125. Mais 88. Eu estou através de uma calculadora. Vocês podem observar se é isso mesmo. Olha. 42 mais 45. Mais 9. Mais 78. Mais 125. Mais 88. É igual a 384 pessoas. Foram entrevistadas. 387. Perdão. Quantos reais cada pessoa? O IBGE estava ganhando por cada pessoa. Esse recenseador. Estava ganhando 1 real e 20 por pessoas. Então, eu vou aqui. 387 vezes... 387 vezes 1 real e 20, pessoal. Vai dar quantos reais? Vamos colocar aqui embaixo. 387 vezes 1 real vai dar 387. Vezes 1 real e 20 vai dar 464,40. Vou somar aqui rapidinho. Vou fazer essa multiplicação junto com vocês. Porque já entra centavos no meio. Eu quero que vocês entendam isso aí, tá? Já fiz ali na calculadora. Deu 464,40. Mas vamos fazer aqui também para vocês entenderem. Daqui a pouco nós apagamos. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Primeira coluna vai dar tudo 0, tá bom? 0 vezes 2 vai dar 0. Opa, perdão. 0 vezes 2 aqui vai dar 0. 0, 7 vezes 2 vai dar 14, tá bom? Vai dar 14. Isso, vai dar 14. Manda para lá. 1 lá para cima. Como é que é? 7 vezes 12, 14. Beleza, mandou aqui para cima do 8 aqui, pessoal. Perdão. 8 vezes 2 vai dar 16. Com mais 1, 17. Vai 1 lá para cima. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Tá bom? Agora aqui, olha. 0 vezes 1 vai dar 0 aqui. 0 de novo. 7 vezes 1. 7 vezes 1, pessoal. Vai dar 7. 8 vezes 1 vai dar 8. 3 vezes 1 vai dar 3. Tá bom? Agora aqui, 0. 4 aqui. 7 mais 7, 14. Vai 1 lá para cima do 7 aqui. 7 com mais 8 vai dar 15. Com mais 1, 16. Vai 1 aqui para cima do 3. 1 mais 3 vai dar 4. 4, 64 e 40. Conta duas casas, coloca a vírgula. Vai dar o mesmo total que já deu, né? Mas era só para vocês observarem junto comigo. Tá bom? Então é isso aí. Vamos apagar isso aqui novamente. Olha. Como eu já sei, né? Deu 400. Opa! Acontecendo alguma coisa aqui errada. Vamos pegar esse pincel aqui que é melhor. Tá? Isso. Beleza. Vamos apagar isso aqui, olha. 464,40 reais, né? Aí dá 387 vezes 1,20. Tá, pessoal? Eu fiz na calculadora, depois fiz aí normal para vocês acompanharem a linha de raciocínio. 464,40 reais. Foi o que ele ganhou, o que esse recenseador ganhou por pessoas, tá? Por pessoas. Aqui em cima ele ganhou já 210 por casas, 464,40 por pessoas. Só que ele ainda ganhou aqui, olha, 120 reais de ajuda de locomoção. Isso aqui também entra. Então vamos colocar aqui 120. Vamos pegar esse 210 e manda ele aqui para baixo também. 210. Manda para cá, tá? Beleza. O que eu pego aqui, ó. Zero. Quatro. Que somando isso aqui tudo, tá, pessoal? Quatro de novo aqui. Seis com mais dois vai dar oito. Com mais um vai dar nove. Quatro com mais um, cinco. Com mais dois, sete. setecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos foi o que o recenseador ganhou por este setor. Qual é a letra C? Qual é a letra... Qual é o gabarito? Letra C, tá bom? setecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos foi o que esse recenseador ganhou por este setor. Eu demorei a resolver porque é uma questão grande, vai exigir bastante cuidado. Também porque eu fiz aqui a continha junto com vocês, tá? Mas dá para andar mais rápido um pouquinho. É isso aí. Vamos para a próxima questão. Beleza, pessoal. Temos esta nossa outra questão que está dizendo o seguinte. Um agricultor, já na idade, resolveu repartir suas terras para seus três filhos e trabalhar no restante da terra que lhe sobrar. Assim sendo, a divisão foi feita e ficou desta forma. Ele deu 30% da terra para seu filho mais velho, depois deu 20% do que havia sobrado para seu filho do meio, finalmente ele deu 50% das terras restantes para seu filho mais novo. A porcentagem das terras iniciais que restaram para o agricultor foi de quanto? Pessoal, é uma questão bastante complicada aqui, tá? Se vocês forem ver aqui, se a banca colocava aqui um 0%, muita gente ia errar. Por quê? Porque eles iam somar aqui, 30 mais 20 vai dar 50, com mais 50 vai dar 100%. Então não sobrou mais nada para o agricultor. Então, reparte que foram repartidas de formas proporcionais, tá? Então nós temos que prestar atenção aqui. Olha, primeira coisa que nós temos, vamos dizer que essa terra dele tinha 1.200 hectares, tá bom? Pode ser muita? Pode, mas vamos colocar que foi 1.200. Temos que ter uma linha imaginária aqui. 1.200 hectares equivale a 100% das terras, tá bom? Ele, primeiro, ele deu 30% das terras para o filho mais velho. 30% de 1.200. Aqui, vamos colocar a X aqui, ó. 100X, regrinha de 3, né? 100X é igual a 1.200 vezes 30. 12 vezes 3 vai dar 36. Vou fazer logo direto. Pego esses dois zeros aqui, coloco aqui, pego esse zero do 30 também, passo para cá. X é igual a 36.000 dividido por 100. Corto dois zeros aqui, corto dois zeros lá em cima. Então, X é igual a 360, tá bom? Então, primeiro, o primeiro filho ficou com 360 hectares. Beleza? Já deixo aqui. Só que agora, eu vou apagar aqui, ó. Já sei que o primeiro filho ficou com 360 hectares. Eu vou diminuir. 1.200 vezes menos 360. Por que, Andrade? Porque 30% das terras já é desse rapaz. Então, já não conta, né? Para dividir para os outros. Só vai dividir o que sobra. 1.200 menos 360. Beleza? Coloco aqui. Olha, ó. 0 menos 0, 0. 0 menos 6 não dá. Pega emprestado. 10 menos 6, 4. Aqui era 2, ficou 1. Passo para cá. 11 menos 3 vai dar 8. Então, sobrou agora 840 hectares. Tá bom? Vou colocar... Vamos apagar aqui. Eu já sei que sobrou 840 hectares. Beleza? Agora eu vou colocar aqui que 840 é igual a 100%. Porque é o que sobrou. 840 equivale a 100% agora das terras que sobraram. Desta terra que sobraram, olha, depois deu 20% do que havia sobrado, né? Ou seja, de quantos que sobrou 840? Deu quanto? 20%. Pega aqui, ó. 20% coloca aqui. Igual a x. 100x é igual a 840 vezes 20. 84 vezes 2 vai dar quanto? 84 vezes 2, 168. Vamos já andar rápido, né? Pego esse zero aqui, coloco ele aqui. Pego esse zero aqui, coloco ele aqui. Agora eu sei que x é igual a 16.800 dividido por 100. Elimino os dois zero, dois zero, ficou 168. x é igual a 168. Então, o segundo filho ficou com 168 hectares das terras. Só que, vamos apagar aqui de novo, que eu já sei que o segundo filho ficou com 168 hectares das terras. Agora, vamos ver quantas hectares sobrou. Vamos ver quantas hectares sobrou aqui. 840 menos 168. Beleza. 10, é zero menos 8, não dá. Pega o emprestado. 10 menos 8, 2. Aqui era 4, ficou 3. Pega o emprestado. 13 menos 6, vai dar o quê? 7, né? Isso. Aqui era 8, ficou 7. 7 menos 1, 6. Então, agora sobrou 672 hectares para ser dividido para o filho mais novo. Vamos colocar ali. 672 hectares sobrou, tá bom? Guarda aí. 672 hectares agora equivale a 100% das terras que ainda restam. Quanto por cento ficou para o filho mais novo? 50% do que sobrou. 50% do que sobrou. X, né? Talvez nem precisava disso aqui, era só diminuir a metade. Porque 50% é metade de 100%. Mas vamos fazer aqui através da regrinha de 3. 100x é igual a 672 vezes 5. Vou usar a calculadora. Vocês podem fazer aí no caderno com paciência. 672 vezes 5 vai dar 3.360. Porém, ainda falta esse zerinho aqui, eu coloco aqui, tá bom? Beleza. Agora ficou 33.600. X é igual a 33.600 dividido por 100. Eliminamos 2, 0 do 100. 2, 0 dali, ficou 336. Então, o filho mais novo ficou com 336 hectares. Olha, ganhou mais do que o filho do meio, hein? 336 hectares. Beleza? Beleza. Agora que entra aqui a nossa questão. Vamos ver. Vamos apagar isso aqui. Olha. Agora aqui que vai entrar a nossa questão, tá pessoal? Vamos somar quantas hectares que esse agricultor dividiu para os filhos e quantas hectares que sobrou para ele. Eu vou somar isso aqui tudo, olha. 300. Eu vou somar no celular aqui a parte. Vocês somam aí em casa. 360 mais 168 mais 336. Vai dar 864 hectares. Total aqui. 864 hectares que ele deu para os filhos. Quanto é que sobrou para ele. Vamos ver agora, né pessoal? Olha. O início era 1.200, não era? 1.200 hectares equivalia a 100% no início. Olha a pergunta. Olha. A porcentagem das terras iniciais, tá bom? No caso das 1.200 hectares que tinham. Agora ele deu 868 para os filhos. Sobrou quanto para ele? Vamos ver quanto sobrou ainda. Olha. Restaram para o agricultor. Se fossem perguntando quantos hectares ele deu para os filhos, nós iríamos colocar esses 864 aqui. Mas como perguntou o que sobrou para o agricultor, nós primeiros temos que diminuir. 1.200 menos 864. Vamos ver quantas sobraram para o agricultor. 0 menos 4 não dá, fica 10. 10 menos 4 fica 6. Aqui era 0, ficou 9, porque eu peguei emprestado aqui. 9 menos 6, 3. Aqui era 2, ficou 1. Pega emprestado. 11 menos 8 vai dar 3 também. Então sobrou. Olha para vocês verem. Sobrou 336 hectares também para o agricultor. Já dava para nós saber desde aquela hora lá. Ficou 50% para ele e 50% para o mais novo. Então ele vai ganhar do mesmo tanto do filho mais novo. Geralmente é o filho mais novo que mais ajuda o pai. Então ele deixou ali uma parte mais. O filho do meio quase que não ajuda os pais. Pessoal, não sei se vocês são filhos do meio. Mas pessoal aí que são filhos do meio, eles são folgados. O filho mais novo ali e o mais velho é que mais trabalha. Beleza. Não vamos entrar na questão familiar não. Vamos entrar aqui na questão matemática mesmo. 1.200 equivale a 100% das terras iniciais. Agora 360, 336, perdão, 336 equivale a quantos por cento das terras iniciais? 1.200 eram as terras iniciais. Agora a regra de 3, né? 1.200x é igual a 336 vezes 100. 336 vezes 1 vai dar 336. Pega os dois zeros do 100, mando para cá. X é igual a 33.600 dividido por 1.200. Elimino dois zeros, elimino dois zeros. 336 dividido por 12 vai dar quanto? 336 dividido por 12, pessoal. Vai dar 4. 336, opa, dividido por 12, tá? 28. Me deu um frio na barriga ali porque eu coloquei na calculadora 336 vezes 12. Então, é dividido, né, pessoal? 336 dividido por 12 vai dar 28. X é igual a 28. Vamos passar aqui para baixo. Então, sobrou para o agricultor? Quanto? 28 hectares. Né, pessoal? Da porcentagem inicial. A porcentagem das terras iniciais que restaram para o agricultor foi de 28% das terras iniciais. Tá bom? Olha aí que coisa legal, né? Para dividir, para dividir herança. O pessoal vai ficar alegre achando que está ganhando mais do que o outro, quando, na verdade, estarão ganhando menos. Né? Então, é isso aí. Vamos lá para a nossa próxima questão. A questão foi puxada, né? Comente aí o que achou dela, né? E também, se ainda não deixou o like, está na hora de deixar porque a questão ficou top. Vamos lá para a nossa próxima questão. Vocês pediram o último simulado mais complexo e nós trouxemos. Vamos lá para a próxima. Pessoal, nessa próxima questão, eu vou ler aqui no zoom, tá? Depois, na hora de responder, eu vou diminuir o zoom. Então, já peguem essas observações que eu vou anotar aqui e anotem aí na casa de vocês também. Observe a planta baixa, porque a questão ficou muito comprida. Observe a planta baixa da casa que o IBGE alugou para ser o posto de coleta de certo município. Aqui nós temos essa planta baixa, né? Pessoal, com as medidas. E aqui vamos lá. Daqui a pouco nós vamos voltar nela. Suponhamos que o quarto 2 ficará, será o escritório dos ACS. Que eu errei um pouquinho aqui na escrita. Pessoal, perdão. O quarto 2 será o escritório do ACS. Então, o quarto 2 aqui, quais são as medidas deles? Vamos pegar aqui as medidas do quarto 2. Quarto 2, já estou anotando aqui no meu caderno, vocês anotam aí também. Que é o escritório do ACS, é de 3 metros e meio de largura aqui, por 3 metros e meio de largura também. Então, 3 e meio vezes 3 e meio. Nós vamos precisar desta área aí. Então, já deixa aí. Quarto 2 é igual a 3 e meio vezes 3 e meio. Então, já grave isso aí no caderninho de vocês. Vamos voltar para a questão. O quarto 1 será o escritório do ACM. Agora aqui, pessoal, olha, quarto 1 será o escritório do ACM. Esse quarto 1 é esse aqui, olha. Olha o nome aqui, quarto 1. Quais são as medidas dele? 4 e 60 por 3 e meio, não é mesmo? Quarto 1, 4 e 60 por 3 e meio de largura. E aqui eu repeti novamente o quarto 1. Só que eu queria falar aqui, pessoal, era o quarto 3, tá? Era este quarto 3 aqui, olha, que seria o almoxarifado. Porém, isso aqui não vai interferir nas resoluções das questões. Esse quarto 1 será o almoxarifado. A sala será para receber os licenciadores. E a cozinha será usada normalmente como cozinha. Qual a diferença de tamanho do escritório do ACM em relação ao escritório dos ACS? Reparam que eu não falei do almoxarifado. Então, eu repeti o quarto 1 aqui, porém, esse quarto 1 eu já peguei como escritório do ACM. Então, eu vou considerar que o quarto 1 ficou sendo o escritório do ACM. Ah, mas você errou na digitação. Seria quarto 3. Realmente, eu errei na digitação. Porém, esse almoxarifado, ele não vai interferir na pergunta. A pergunta quer saber a diferença de tamanho do escritório do ACS, que será o quarto 1, em relação ao escritório do ACM, perdão, em relação aos escritórios dos ACS, que será o quarto 2. Então, vamos ver aqui, olha, agora já pediu aqui a questão em metros quadrados. Eu vou diminuir o zoom, vou diminuir o zoom aqui, para nós resolvermos a questão, tá bom? Como eu falei no início. Beleza. Pego aqui, beleza. Vamos lá, começar a resolver a nossa questãozinha. Isso. Vamos apagar isso aqui, olha. Vou dar uma pausa aqui. Então, pessoal, vamos lá. Olha, a pergunta aqui, como eu falei, né, foi a diferença de tamanho do escritório do ACM, em relação ao escritório dos ACS. Vamos descobrir primeiro, agora a questão deu aqui, olha, a resolução em metros quadrados. Então, nós temos que descobrir também a área em metros quadrados destes dois escritórios, do ACM, que é o quarto 2, e do ACS, que é o quarto 2, e do ACM, que é o quarto 1. Tudo bem? Primeiro, vamos descobrir do ACS. Foi a primeira que apareceu na questão. Então, como nós já notamos aí, o escritório do ACS, ele é 3,5 de largura por 3,5 de comprimento, que dá um total de quantos metros? Faz aí na calculadorinha. 12 metros vírgula 25 metros quadrados. Metros quadrados, tá bom? Escritório do ACS, vamos colocar aqui, ACS é igual a 12 metros vírgula 25 metros quadrados. Beleza? Vamos descobrir agora do ACM. ACM, o escritório, como vocês anotou aí, é 4,60 de comprimento por 3,5 de largura. 4,60 vezes 3,5, vai dar 16 metros quadrados. 16 metros vírgula 10 metros quadrados, tá pessoal? Então aqui, agora é só fazer a mágica aparecer aqui. É diminuir, olha, qual a diferença de tamanho do escritório do ACM em relação ao escritório do ACS. O ACM é o que? Já é maior. Então nós vamos diminuir. 16,10 menos 12,25. Vamos ver aqui. 0 menos 5 não dá, pega emprestado. 10 menos 5, 5. Aqui era 1, ficou 0, né pessoal? Pega mais um emprestado aqui, vai ficar 10. 10 menos 8, 10 menos 2, 8. Aqui era 6, ficou 5. 5 menos 2, 3. 1 menos 1, 0. Então 3,85 metros, 3,85 metros quadrados maior. O escritório do ACM é 3,85 metros quadrados maior do que o escritório dos ACS. Entenderam a questão? Uma questãozinha que deu muito o que falar, né? No pessoal que adquiriram o nosso simulado. Mas que está aí resolvidinha, né? Com bastante calma, bem explicadinha e que deram para vocês entenderem. Tudo bem? Comente o que achou dessa questão também. E vai estar na sua prova porque são áreas de metros quadrados. Vamos lá para a nossa próxima questão. Pessoal, esta é uma questão de razão, tá? Não vai ter razão, vai ter proporção, vai ter proporção lá no seu edital. Mas razão não vai ter. Mas o pessoal pediu para trazer uma questão dessa. Nós trouxemos aqui para vocês. Olha lá o que está dizendo o seguinte. A razão entre o número de camisetas brancas, prestem atenção que essa é uma questãozinha complexa. E o número de camisetas pretas vendidas por uma loja em um determinado dia foi de 6 por 4. Se nesse dia o número total de camisetas vendidas, branca mais pretas, foi igual a 140, então o número de camisetas brancas vendidas foi de quanto? Primeira coisa que a informação aqui, a questão nos deu, é que branco mais preta é igual a 140. Nesse dia o número de camisetas brancas mais o número de camisetas pretas vendidas foi de 140. Qual foi a razão que deu aqui? Branco por preto. A razão de branca foi 6, porque apareceu primeiro, por 4, tá? Enquanto nós vendemos 6 blusas brancas, nós vendemos 4 blusas pretas. Então esta é a razão entre esses dois números. Nós vamos colocar aqui, pessoal, 6 partes, enquanto eu vendi 6 partes da roupa branca, 4 partes foi preta, tá bom? Então beleza, como a questão já nos deu, olha, branca mais preta é igual a 140. Agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou, no lugar de B aqui, eu vou mandar essa questãozinha lá pra cima, eu vou apagar isso aqui, ó, e vou mandar só isso aqui lá pra cima, tá bom? Vamos apagar aqui. Como eu já expliquei essas partes, né, não vai ter muita necessidade aqui, vocês estão acompanhando a linha de raciocínio aí, belezinha. Vamos escrever aqui, ó, branco, B mais P é igual a 140. Lembrando que B é branco e é preto, né, pessoal? Beleza, agora nós vamos apagar isso aqui também, né? Opa, apagar isso aqui, tá bom? Beleza, agora eu vou resolver aqui, olha, e vou fazer o seguinte, branca, vamos ter quantas partes de branca? Seis, então vou colocar seis P, P de partes, tá bom, pessoal? Mais, esse P vai, agora já vai chamar, já vai estar equivalendo ao nome partes. Seis partes brancas mais quatro partes pretas é igual a 140, tudo bem? Esse Pzinho agora aqui, que eu já estou representando, ele é um P de partes, tá bom, pessoal? Beleza, seis partes brancas mais quatro partes pretas vai dar quantas partes? Dez partes, não é mesmo? Dez partes é igual a 140. Agora, P, que é o partes, né, é igual a 140 dividido por 10. Aqui eu elimino esse zero e esse zero ficou 14. P é igual a 14. Agora aqui eu volto para esta expressão aqui, olha, vamos ver aqui, olha, P é igual a 14. Eu volto para esta expressão aqui e vou trocar P por 14, porque eu já descobri o valor de P. Seis partes, ou seja, seis vezes 14, que é o valor de branca, né, pessoal? Olha, o número de camisetas brancas vendidas, então, foi quantas, a razão para a branca é o quê? Número seis, né? Então, seis vezes 14 agora. Seis vezes 14, porque P é igual a 14 já. Seis vezes 14 vai dar quanto? Vamos ver aqui. Seis vezes 14 é igual a 84. Tá vendo? Então, vendi aqui, olha, 84 blusas brancas. Vamos ver se isso é verdade, Andrade? Vamos lá. Seis vezes, agora, opa, perdão. Quatro vezes 14. Qual é a outra parte, né? Blusas pretas foi quatro. Quatro vezes 14. Quatro vezes 14 vai dar quanto? Vai dar 56. Se vocês somarem aqui, olha, enquanto eu vendi 84 blusas brancas, eu vendi 56 blusas pretas. Se eu somar esses valores, seis mais quatro mais seis vai dar dez. Vai um lá para cima. Oito com mais cinco, 13. Com mais um, 14. É o mesmo total de blusas vendidas que a questão me deu. Mas, como eu quero só o número de blusas brancas, eu já tenho aqui o 84. Entenderam? Essa questãozinha também, um pouquinho complicada, mas está aí bem explicadinha para vocês. Comente o que achou dela e vamos para o próximo vídeo. Para a próxima questão, né? Pessoal, agora, nesta outra questão, olha o que a questão diz. Temos, temos uma área, questão 16, temos uma área a ser recenseada no qual serão necessários 30 recenseadores para recensear toda esta área em 120 dias. Em quantos dias 40 recenseadores recenseavam esta mesma área? Vamos ver agora. Pessoal, olha, aqui para vocês verem, nós temos mais uma questãozinha aqui de proporção. Se 30 recenseadores fazem certo setor em 120 dias, 40 recenseadores vão fazer em quantos dias esta mesma área? Então, aqui, como aumentou o número de recenseadores, vai diminuir o número de dias, não é mesmo? Então, essa razão é inversamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, olha, eu tenho aqui, vamos, aumentou o número de recenseadores, diminuiu o número de dias. Então, é inversamente proporcional. Então, eu vou ter que multiplicar em, multiplicar reto aqui, tá pessoal? Se fosse diretamente proporcional, nós multiplicaríamos em x, mas como é inversamente, nós vamos multiplicar reto. 40x é igual a 30 vezes 120. 3 vezes 12, vai dar 36. Pega o zero do 30, pega o zero do 120. x é igual a 3.600 dividido por 40. Elimino 0, elimino 0. 360 dividido por 4, vai 36 dividido por 4, vai ser 9. Pega o zerinho lá de cima, com 90. Então, em 90 dias aqui, né, gabarito letra A, em 90 dias, 40 recenseadores vão recensear esta mesma área aí. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Pessoal, nessa outra questão, olha o que está dizendo. Pedro, recenseador do IBGE, recebeu um salário bruto de R$ 1.250,00 por um setor do IBGE. Porém, ele sabe que tem os devidos descontos. Os descontos são 9% para o INSS, 7% para o Imposto de Renda. Tá. Então, primeiro nós vamos ter R$ 1.250,00 equivalendo a 100% do salário de Pedro, né? E vamos tirar aqui o 9% para o INSS. 9% de R$ 1.250,00 vai dar quanto? 100X é igual a 1.250 vezes 9. 1.250 vezes 9 vai dar quanto? 11.250, tá bom? X é igual a 11.250 dividido por 100. Eliminam 0 aqui, elimino 0 aqui. Ficou, ficou quanto ali? 1.125 dividido por 10. Que vai dar o quê? Fiz aqui embaixo. 112,50 centavos. Então, aqui é o primeiro... 9% do salário dele vai para o INSS. Ele vai contribuir com o INSS. 112,50 reais. Já grava aqui, tá? Vamos deixar desse lado aqui. E vamos dar espaço para o próximo aqui, olha. Agora vamos ver quanto ele contribuiu para o Imposto de Renda. O Imposto de Renda foi de quanto? 7%. Coloca aqui, olha. 100X é igual a 1.250 vezes 7. 1.250 vezes 7 é igual a 8.750. X é igual a 8.750 dividido por 100. Eliminam 0, elimino 0. 875 dividido por 10. Que é igual a 87,50 reais. Tudo bem? Então, ele vai contribuir para o Imposto de Renda. 87,50 reais. Agora é só somar aqui, olha. Quanto vai dar? 112,50 mais 87,50. Opa, 87,50. Vai dar 200 reais. Tá, pessoal? Esse valor aqui deu 200 reais. Agora é só diminuir. 1.250 menos 200. Vamos apagar essa parte dali que está do lado dali. Dá para saber, né, pessoal? Vai dar 1.050 reais. Nem precisa aqui de muita coisa. 1.250 menos 200. Vai dar 1.050, né? Já vamos gabaritar logo ali a letra E. 1.050 reais é o nosso resultado. Gabaritinho letra E na questão 17. Tudo bem? Vamos lá para a próxima questão. Nesta nossa próxima questão, pessoal, está dizendo o seguinte. João é recenseador do IBGE e está recenseando um setor longe de sua casa. Parou para almoçar em um restaurante. Observando o cardápio, João deparou com os seguintes preços. Prato feito ali, o PF, 15 reais e 25 centavos. Suco natural, 2.50. Self-service, 13 reais. Refrigerante, 4.50. O João se serviu no self-service e seu almoço pesou 1,3 kg. E a bebida, João escolheu o suco natural. Quantos reais o João pagou por esta refeição? Quantos reais está o quilo da comida ali? 13 reais. Então nós vamos multiplicar, pessoal. 13 reais. 1,3 kg. 1,3 kg. 1,3 vezes 13. 1,3 vezes 13. Fazem aí em casa, pessoal. Vai dar 14,30, tá? Para nós andar mais rápido um pouco. Aqui ele já tem quase 50 minutos, quase 43 minutos de vídeo. A nossa memória já está bem pouco aqui. Então eu tenho que andar rápido aqui. Para o vídeo não ficar em pedaço. 14,30, ele gastou com a comida. Ele bebeu um suco também, um suco natural. O suco natural está quanto aqui? 2,50. 2,50 aqui. 14,30 mais 2,50. 3 mais 5 vai dar 8. 4 mais 2, 6. 16,80. Ele gastou no almoço. 16 reais? Tem certeza? Quantos reais o João pagou por esta refeição? Nós não temos esta opção. Olha lá. Vamos ver novamente aqui, pessoal. Suco natural. Pode ser que esta questão vai dar erro aqui. Vou ver. Ah, tá, pessoal. Perdão, eu errei aqui, olha. A pressa é inimiga da perfeição. Já dizia, né, pessoal? Eu vou ter que multiplicar aqui novamente, olha. 1,3. 1,3 kg. 1,3 kg vezes 13 reais vai dar o total de 16,90, tá? Falei que era 14 e pouco, mas vai ser 16,90. Agora eu pego 16,90 mais 2,50 do suco. 9 com mais 5 vai dar 14, vai lá pra cima. 1 com mais 6, 7 com mais 2, 9. E aqui desce 1 pra baixo. 19,40 reais, perdão, né? Letra D aqui na questão 18. Quero pedir perdão por esse equívoco aí que eu errei na hora de multiplicar o quilo da comida pelo preço dela. Então é isso aí, 19,40 reais foi o que ele gastou nesta refeição. Vamos lá para a próxima questão. Nossa próxima questão, pessoal, ela é bem fácil, né? Diz o seguinte. A figura abaixo nos mostra um triângulo equilátero, em que todos os lados contém 3 metros. Nós temos aí o triângulo. Juntando 4 destes triângulos foi formada a figura abaixo. Nós já sabemos que cada lado é 3 metros. Então, olha, a medida do contorno dessa figura é de quanto? Olha, 3, 6, 9. Vamos fazer melhor aqui. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Bem facilzinha, né? Como nós já resolvemos bastante questão difícil, tem que ter também as faças, que a banca não vai te dar apenas questões difíceis. Então aqui, 18 metros, né? É a nossa medida do contorno desse triângulo. Vamos lá desta figura aqui formada, né, pessoal? Vamos para a próxima questão. Nessa nossa última questão, pessoal, nós temos aqui também uma função do primeiro grau, né? Olha lá, está falando o seguinte. Na função fx é igual a menos 5x mais 30. Qual é o valor de fx quando x é igual a 6? Olha, vamos passar essa função para cá. fx é igual a menos 5x mais 30. Uma questãozinha fácil também. fx é igual a menos 5 vezes 6. Eu já vou trocar o x por 6, tá? Mais 30. Por que vezes 6, Andrade? Porque esse x agora eu já troquei ele pelo 6, tá, pessoal? Então, beleza. fx é igual a menos vezes mais vai dar menos. 5 vezes 6 vai dar 30. Olha, menos 5 vezes 6, tá, pessoal? Menos 5 vezes, aqui é um pontinho. Menos 5 vezes 6. Então, vocês vão multiplicar os sinais primeiro. Menos vezes mais, menos. 5 vezes 6, 30. Menos 30, mais 30. Vai dar quanto? fx é igual a menos vezes mais, menos 30 menos 30, 0. Andrade, me explica direito. Olha, primeiro eu multiplico os sinais. Menos vezes mais, menos 30 mais 30 é menos vezes mais, menos 30. Como deu 30, eu vou ter que diminuir. 30 menos 30, que vai dar igual a 0, que é o nosso gabarito de letra E. Este aqui é o nosso quarto simulado do nosso projeto Futuro Recenseador. Se gostou, deixa o seu like, comente e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos. Falou e até a próxima.